E aí, Thaís, obrigada pelas informações e pra você agora, mais uma atração, mais um show especial da banda Orly Bar e Banda. I live it today, I wanna be a part of it, New York, New York, these vagabondes shoes, I love it to stray, and stay part of it, New York, New York. I wanna be a part of it, New York, New York, New York, New York, New York, New York. And now, I wanna be a part of it, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York. que encontram por strada Time to say goodbye Paesi que não vai Eu não tenho pensado com você Agora se viverá com você Partirão Tsunami por margem Que eu sou Não não existo mais Onde eu ligo e ligo Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar Que não vive apenas a conheça Aê! 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 Abra suas asas Solte sua esfera Cai na gandaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente Sofre e dança Sem querer dançar A nossa festa vale tudo Parecerá bem como eu Como você Dança bem e dança mal Dança sem parar Dança bem e dança até Sem saber dançar Dança bem e dança mal Dança sem parar Dança bem e dança até Sem saber dançar Tchau, tchau, tchau.